Como eu disse no vídeo anterior, o Felipe Massa chorando, despedindo a Fórmula 1 de uma forma trágica. Não era assim que ele queria, se arrastou a carreira na Fórmula 1. Está chorando. Olha as equipes da Globo, da Fórmula 1 International, da FIA, está tudo mostrando agora Felipe Massa. Olha aí, Felipe Massa se despede da Fórmula 1 com muitas lágrimas nos olhos, após a esposa dele, mais um filhinho, após... Quer ser jogador de futebol, o filhinho dele. Olha, está aí então, Felipe Massa, vai passando um filme na cabeça da pessoa, né? Poxa, comecei na Fórmula 1 como piloto de testes, 30 anos de idade, e começou no kart, depois categoria de baixo, depois campeão no kart, foi campeão brasileiro, Fórmula Chevrolet, foi campeão, e foi campeão também... italiano, de Fórmula Renault, e em 2000 ele foi de Fórmula 3000, e depois também. Chegou em Fórmula 1 de 2002, e ficou aí 14 anos, 30 anos de vida, e a esposa, mais o filho, vamos encontrar com ele agora. Olha aí, a esposa vem de um lado, está parecendo um tipo de um filme de casamento, com muitas lágrimas, sendo aplaudido. Também estou aqui com a esposa, aplaudindo, realmente é emocionante, ele chorando muito, e olha, realmente dá até lágrimas nos olhos, a gente como jornalista, como repórter, como apresentador de dever, por saber que um brasileiro, mais uma vez, encerra a sua carreira, de forma triste, ele queria encerrar, ganhando, e isso não aconteceu, como aconteceu em outras, olha, olha, a equipe, a equipe de, olha, é sendo aplaudido pela esposa, a imprensa do mundo todo, está com os holofotes agora para Felipe Massa do Brasil, que colocou a bandeira, como se vestindo a camisa da bandeira do Brasil. Realmente, é, 49 voltas, o pessoal da Ferrari, olha, da equipe que ele foi piloto de testes, realmente, a gente está aí, as lágrimas do Felipe, elas estão quase sendo as nossas lágrimas também. São quase 30 anos de carreira, né, de luta, desde menino, como idade de filho dele, ele diz que quer ser, quer ser, é, jogador de futebol. Olha, a equipe por equipe, Mercedes, a, a Sauber, todo mundo abraçando, a corrida está com o safety car, e todo mundo para, todo mundo, todo mundo esquece a corrida, esquece os holofotes, esquece os aparelhos, e vem todos os líderes de equipe, os mecânicos, os diretores de prova, é, e foi aplaudido pela, pela plateia, realmente foi uma, uma, uma saída triste e lamentável. Se despede da Fórmula 1, muito triste. Aí, o nosso querido Felipe Massa, do Brasil, ele sai dessa Fórmula 1, se despede, provavelmente ele não vai se despedir das pistas, deve ir para uma estocada, como Cacabueno, Rubens Barrichello, entre outros brasileiros. E a gente espera que o nosso Felipe Nasser, outro único brasileiro que está sobrando, aí na Fórmula 1, consiga ser o nosso, aí, Tom Senna, né? E aí, está aí, o pessoal da Rede Bull Racing, parando, olha aí, é, pode trocar pneu, pode ficar à vontade. Então, é, nesse, nesse momento, a gente agradece ao Felipe Massa, do Brasil, por estar, aí, se despedindo, apesar de não ser uma despedida, uma despedida bacana, mas se despede, de uma forma trágica. Então, lembrando que o Safety Car, está na pista, desde a volta 49, houve várias Safety Car, na Fórmula 1, deste domingo. É, então, então a gente, realmente agradece a você, é um domingo de chuva, lá em Interlagos, e aqui agora chovendo em Minas, várias cidades de Minas, está chovendo neste momento, nós recebemos notícia que em Aimoré, está chovendo, e então, é uma chuva gostosa para refrescar a terra, mas, a Fórmula 1 acontecendo ali, se ela for interrompida de vez, com 54 votos, pode ser interrompida, e Lewis Hamilton, fica sendo o campeão, dessa, dessa corrida, né, ganhador, desta prova, e, é, o Nico Rosberg, ele tem que chegar em terceiro lugar, para ele ganhar, a, na próxima, próxima corrida, então, Felipe Massa vai falar agora, para nós com exclusividade, na telinha da A, TV do povo, Felipe, e aí, é, você, está aí, torcida, agradecendo você, o que você tem a dizer? É, mas, é um, difícil de, dizer, né, de supor, de supor, pede desculpas, eu não gostaria de acabar a corrida, olha, pede desculpas? Eu tenho a agradecer, todo o carinho, toda a torcida, por esse tempo, e, o dia de hoje, independente do resultado, que não era aquilo que eu gostaria, aquilo que eu, estava tentando, mas, vai ser um dia inesquecível, para a minha vida. É, é isso aí mesmo, você pensa na sua carreira, nesse momento, o que você viveu, o que interlagos, é, o que que passa na sua cabeça? agradecer esse momento, sem dúvida, é um, é um, um dia, é um momento, do final, é, lógico, uma carreira, que eu sou muito orgulhoso, de tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu, que eu vivi, tudo aquilo que eu consegui, e, acho que a última, corrida no Brasil, é algo, especial, pela Fórmula 1, lá, espero estar correndo, outra categoria no Brasil, ah, isso aí que nós queríamos saber, é algo muito especial, e acho que o carinho, descendo do carro, do carro, da torcida, que eu tive, era difícil de dizer, e a emoção, e o agradecimento, é, por tudo aquilo que eu passei, e, tenho muito orgulho de ser brasileiro, e, e mostro, sem vergonha nenhuma, mostrar a bandeira do meu país, lá em cima. Felipe, muito obrigada, esse topic car, ele vai participar. Bom, eu peço a você que deixe aí, o seu like, certo, e a sua inscrição, youtube.com, barra tv do povo, clique na engrenagem, ou no sininho, marque a caixinha, para você receber, as nossas notificações, de, das, dos nossos vídeos, vem aí, o vídeo, sobre, um ano, após, a lama de Mariana, nós estamos, recebendo vídeos, de pingo d'água, vídeos de aimorés, vídeos de resplendor, vídeos de, de mais aonde, de Galileia, estamos recebendo vídeos, de governador Valadares, pode mandar para o nosso e-mail, atvdopovo, arroba gmail.com, ou para o nosso WhatsApp, 069-98447-2884, pode mandar os vídeos, que a gente está montando aí, um trabalho especial, sobre, um ano, da barragem de Mariana, pode mandar, de Timóteo, Antônio Dias, melhor, perdão, Antônio Dias não, de Timóteo, para lá, onde passa o Rio Doce, as imagens, se você tiver, pode mandar para o nosso, atvdopovo, arroba gmail.com, ou para o nosso WhatsApp, 069-98447-2884, obrigado a todos, bom domingo, a TV do Povo, a gente, se encontra aqui, tchau.